Música Temadureira, temadureira, temadureira A negra raça que ele encontrou seu lugar Temadureira, temadureira, temadureira A negra raça que ele encontrou seu lugar Temadureira, temadureira, temadudeira Temadureira, temadureira que acordeola tem E aqui é Pará, tudo bem, tudo voltará também A declaração guerreira encontrou seu lugar É Madureira, é Madureira, é Madureira A declaração guerreira encontrou seu lugar